Fala galera, beleza? Vamos lá pra mais uma dica curta e prática de ArcGIS, tá? Hoje eu vou ensinar vocês a rotacionar o DataFrame. Eu peguei um exemplo aqui, que eu tô com o município que ele é meio na diagonal assim, tá vendo? Quando o norte tá reto. E aí, ó, eu queria, por exemplo, aproveitar mais do meu DataFrame. Como é que eu faço? Eu vou rotacionar meu DataFrame. Então, ó, propriedades, eu clico lá no meu DataFrame principal, propriedades. Aí agora eu vou na aba General, tá? General, deixa eu chegar pro lado pra vocês conseguirem ver. E eu posso alterar aqui a rotação. Vamos botar aqui 10. Vou dar um aplicar. Ó, ele tá rotacionando no sentido anti-horário. Só que eu quero o sentido horário. Então, vou botar aqui, por exemplo, menos 30. Vamos rotacionar, aplicar. Show, agora sim, ó. Vou dar ok. Beleza, agora você vê que já ficou mais do jeito que eu queria. Vou conseguir aproveitar melhor meu DataFrame. Você, ó, presta atenção que o norte, ó, agora ele mudou, tá? Ele rotacionou. Então, vamos lá, só vou dar um zoom aqui, ó. E beleza. Tá lá. Tá lá.